Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Cássia, bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Então, que bom, bom dia a todas e todos os presentes, como de praxe, quem, hoje eu vou inverter, normalmente eu pergunto quem me conhece, mas eu já vi a Cristiane, já vi o Arthur, já vi a Lílian aqui, cadê ele? Acho que passou para outro, Tício também veio, bom dia, Lílian, quem não me conhece? Eu. A Cássia, tá, a Cássia, a Audrey? Eu também não. Só? Tá. A Sandra também não? Não. Tá, tá sem som, tá sem som, Sandra, tá sem som, mas eu entendi, bom dia, bom dia, Tício, novamente. Bom, então, eu vou me apresentar a vocês que não me conhecem e explicar daí a todas e todos como será este curso, tá? Primeiramente, então, eu sou a Viviane, coordenadora de Sociologia aqui da ESA, Sociologia e Filosofia, sou coordenadora de Sociologia porque, a despeito de ter me graduado há muitos anos em Direito e depois ter feito especializações em Processo de Trabalho e Direito de Trabalho, eu fui para a Sociologia do Trabalho fazer o mestrado na Unicamp e depois seguir no doutorado na Sociologia do Trabalho também na Unicamp. Então, eu acho que isso acaba explicando por que eu ser a coordenadora da Sociologia aqui da ESA. mas eu acabo ministrando cursos e organizando cursos, mas em Direito de Trabalho e Processo do Trabalho, claro, porque nós temos que pensar também que estamos, né, na Escola Superior de Advocacia e são temas que estão mais próximos à prática laboral. E o que eu acabo fazendo nesses cursos todos é, esse menos, talvez, de todos eles, esse é o que terá pouquíssima imbricação, eu faço uma interface entre a Sociologia, em algum momento, e o Direito de Trabalho, ou até o Processo de Trabalho, tá? Então, os meus cursos acabam sendo neste formato. E eu digo sempre, então, eu tenho cursos, acabo, né, desde o ano passado, isso já faz um ano, eu acabo tendo cursos mensais aqui na ESA, o próximo já vem lançado, eu acho que eles vão liberar talvez hoje no site, que é no finalzinho de maio, Direito Antidiscriminatório do Trabalho, e aí, esse próximo já será mais com Sociologia e Trabalho do que esse aqui será, por quê? Porque este de Processo, como vocês podem perceber, na Ementa, ela é extensa, tem muitos tópicos, talvez um nome melhor para o curso devesse ser Direito Processual do Trabalho Panorâmico, por quê? Por quê? Porque, como são muitos tópicos, nós temos cinco aulas, essas cinco aulas são de duas horas só, ou seja, dez horas para passar uma abundância de assuntos dentro de processo de processo de trabalho. Então, eu costumo dizer que a dinâmica e a didática, elas são adaptadas ao tema que vou passar, dependendo, a gente pode se aprofundar, trazer casos concretos e abrir para certos debates, e tem coisas que eu preciso passar de forma muito breve, muito rápida e até superficial, porque senão, não se cumpre o programa. Então, às vezes, também, é uma temática que ela é aberta, que nos permite certas coisas e, às vezes, não nos permite. Aqui, dentro desse curso de processo de trabalho, até terão aulas diferentes, tá? Essa primeira e a segunda, essa primeira será uma aula teórica, então, é o que muitas pessoas chamam de Direito Introdutório ao Processo de Trabalho, vocês vão ver que eu vou passar aqui pelos princípios, pelas fontes, por integração, pela composição, pela organização, por competência, então, é muita coisa e eu não tenho como ir a mais, e vocês vão ver que eu vou estipular um ritmo acelerado, e amanhã, ainda mais, porque na aula de amanhã, são temas importantíssimos dentro do processo de trabalho, então, a gente vai começar com a petição inicial, e já vamos chegar nos recursos, e para chegar nos recursos, nós passaremos também pelas provas. Então, algo que eu ficaria só em provas, essas cinco aulas, e ainda não daria, eu tenho que passar junto com outras coisas em uma aula só. Para a nossa terceira aula, que já não será uma aula comigo, será a aula com a professora Mariana Varejão. A professora Mariana Varejão, ela é juíza do trabalho, aqui na 15ª região, na 4ª Vara, e a gente, quando nós pensamos neste curso, a gente tem que fazer uma divisão, e ela tem essa questão de pauta, que eu não tenho, porque eu sou docente universitária, profissionalmente, essa é a minha profissão, e ela é juíza do trabalho. Então, como ela tem essa questão de pauta, ela tem um dia aberto para dar aula aqui na ESA comigo, e ela costuma dar essas aulas comigo. E aí, a gente pensou que seria muito mais lógico, né, ela dar a aula de audiência e de sentença, algo que ela faz todos os dias. Então, a gente fez esse recorte também para audiência e sentença estar no mesmo dia e não ter mais nada. Para quê? Para ela poder já trabalhar também um pouco de prática e dar certa profundidade a esses dois tópicos, para eu poder correr com o que vem também depois. Porque daí nós temos a nossa 4ª aula, que eu vou falar sobre execução, e tem muito dentro de execução. E aí, na 5ª aula, processual coletivo, entre outras coisas que vão faltar. Então, como vocês podem perceber, a gente tem bastante coisa pela frente, é muito, é muito dentro de um programa, tá? Vou ter que dar prioridades, então, algo eu passarei assim, piscando, e uma das outras coisas, eu vou falar um pouquinho a mais de provas, especificamente, quando eu estiver em provas, eu vou tentar abrir um tempo para a gente debater uma questão contemporânea, que são as provas digitais, tá? Então, sempre que tivermos, eu vou abrir, vou cumprir o programa, e vou abrir para algumas questões que nós estamos vendo mais no dia de hoje, em provas específicas, provas digitais. A professora Mariana vai falar dessas audiências, do telepresencial, audiência virtual, e abordaremos essas questões e as questões problemáticas. Hoje, nessa aula inicial, então, aquela aula mais introdutória, não haverá, não existirão essas pontuações que trarão mais debate, tá? Então, eu vou passar, vai ser uma aula mais expositiva, eu sei, eu entendo que esse tipo de aula é um tanto quanto cansativo, mas eu espero que passar por essa aula da maneira mais agradável possível, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Eu costumo, gente, fazer, não sei se vou fazer nesse, porque eu acho que aqui eu consigo ministrar sem criar o grupo de WhatsApp. Nós já temos o grupo do Classroom, mas eu costumo circular os materiais pelo grupo de WhatsApp. Eu não tenho o... A ESA tem um outro, né? Um outro aplicativo, mas eu não tenho no meu celular, porque não tem espaço. Eu tenho uma criança, um filho, tá na escola agora, de sete anos, e eu acabo tirando foto e fazendo o vídeo dele. Então, o meu celular tem e sempre tá cheio, e eu sempre tenho que deletar alguma coisa, e eu acabo não tendo esse. Daí eu falo que é mais fácil pra mim, porque eu tenho todos os PDFs no celular, passar por WhatsApp. Então, como temos poucas pessoas aqui, e a maioria já está no meu curso, eu vou deixar o meu número, tá? Caso vocês queiram aqui, eu tô anotando aqui na lateral. Vocês podem pedir pra mim, e eu circulo, ou eu falo sempre que o jeito mais fácil de me localizar, e onde eu respondo de forma mais breve, é no meu Instagram. Pode me chamar, tá? E eu circulo esse material. Depois, se alguém conseguir, não sei se o Arthur consegue, se o Tício tá aqui, colocar o link daquele grupo, Cursos Viviane, e qualquer coisa eu circulo o material por lá, porque eu não vou fazer um grupo específico deste daqui. Tá bom? Bom, vamos lá, então. Estão prontas e prontos pra gente começar? Então, vamos começar. Quem estiver anotando, sei que fica a gravação, eu vou apontar os tópicos que estou passando, e a gente vai começar pelo tópico 1, que é justamente o que é o direito processual do trabalho, com o conceito de processo de trabalho, tá? Então, vamos do início mesmo, conceituando esse processo de trabalho. A primeira pergunta, então, tópico, conceito de processo de trabalho. O que é processo de trabalho? O que é o direito processual do trabalho? Nesta primeira pergunta, nós já temos respostas, não resposta, por quê? Porque é um conceito polissêmico e é um conceito do qual não existe um consenso, tá? Então, cada autor e cada autora caracteriza à sua maneira e ao seu tempo o que é esse conceito. Sempre que existe este caso, então, que o conceito varia de acordo com a pessoa e a sua visão, às vezes é uma concepção pessoal. Claro, às vezes é carregada de ideologia, às vezes é carregada de política, daquela pessoa que conceitua. Sempre que nós temos essa questão, que passamos por conceitos que são mais abertos, eu acabo recortando do que existe na doutrina de mais popular, tá? Então, eu resgato autores mais consagrados e acabo passando os conceitos dos autores mais consagrados. Quando estudava, há muitos anos, eu adotava a doutrina do Carlos Henrique Bezerra Leite, tá? Então, pelo conceito deste autor, do Carlos Henrique Bezerra Leite, ele já determina que o direito processual do trabalho é um ramo da ciência jurídica. E este ramo, ele tem a sua constituição. Dentro dele, tem os valores, tem os princípios, as regras, existem instituições próprias do processo do trabalho e tem um objetivo. O objetivo do processo do trabalho seria promover uma concretização dos direitos sociais fundamentais, tanto individuais quanto coletivos, os difusos trabalhadores. Quem esteve na aula aqui de direitos sociais comigo vai lembrar, não só isso, não a promoção desses direitos sociais, mas também uma pacificação justa dos conflitos que são decorrentes, direta ou indiretamente, das relações de trabalho, lato senso, e das relações de emprego, que sabemos que são aqui uma espécie de relação de trabalho. Mas também este ramo, a ciência, o ramo próprio, tem como objetivo regular o funcionamento e a competência dos órgãos que compõem a justiça do trabalho, como nós vamos verificar no curso quais são. O que a gente percebe pelo conceito aqui do Carlos Henrique Bezerra Leite? Ele vê o processo não só de uma forma puramente instrumental, objetivo. O conceito dele é um conceito mais amplo. Por quê? Porque ele toca em um ponto essencial, que são os direitos sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ou seja, ele vê o processo do trabalho buscando a proteção desses direitos. E não só isso, ele pensa também dentro do conceito na justiça social. Quando se faz isso, a gente percebe que, para ele, o processo do trabalho é mais do que um mero instrumento. Vai além disso. Por quê? Porque nós temos conceitos na doutrina, inclusive do ministro, do atual ministro, que também é um doutrinador consagrado, que ele já estabelece um conceito de processo de trabalho, que aí é mais objetivo, e é instrumental, e é formal. E direto, o Sérgio Pinto Martins, ele tem uma definição muito breve. Olha, processo de trabalho é um conjunto de princípios, regras e instituições, que é destinado a regular a atividade e os órgãos jurisdicionais de solução de desistido, individual ou coletivo, sobre uma relação de trabalho. ponto final. Então, nós temos aqui um conceito muito mais enxuto, que sequer menciona e dá destaque às competências, aos direitos fundamentais, aos direitos sociais previstos lá na Constituição. Então, nós temos aqui de pronto estes dois conceitos do processo de trabalho. a qual que é o certo e qual que é errado. Não existe certo ou errado. Existem aqui posições, tá? Sendo que temos Maurício Chiave, temos Felipe Bernardes, temos mais uma abundância de conceito que nós não temos tempo de passar aqui, mas quem quiser eu posso circular estes materiais e se aprofundar e fazer a comparação, tá? Eu, infelizmente, tenho que fazer essa opção didática de fazer um recorte. Muito bem. Quando eu estava falando do conceito primeiro do Carlos Henrique Bezerra Leite, tem um ponto que ele toca lá no comecinho, quando ele estabelece o conceito, que é um ramo da ciência. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo se é um ramo da ciência que é um ramo próprio, que é um ramo autônomo, ele existe por si só, que ele não está dentro de outro, ele não segue a regra de outro ramo, porque vamos dizer assim, olha, poderia ser que as regras, os princípios estivessem todos lá no processo civil. E se não fosse próprio, o processo do trabalho seria a reprodução do que se vê no processo civil. Sabemos que influência tem, que é fonte, mas não é uma mera reprodução, tá? Bom, por que estou falando isso? Porque é majoritário na doutrina e na jurisprudência a tese de que o direito processual do trabalho é sim um ramo autônomo do direito, tá? Então, essa é uma característica do processo do trabalho. Só que a esse despeito a gente precisa conhecer as teorias que discutem essa questão. Existem duas teorias principais, tá bom? A teoria monista e a teoria dualista. A teoria monista, ela fala assim para a gente que o direito processual no Brasil, então, processual como um todo, ele é um só. porque os princípios das diferentes áreas, dos diferentes códigos, eles são aplicados a todos, a todas as áreas, civil, trabalho, em igualdade, com alterações mínimas, só adaptando aquelas questões específicas. só que essa teoria aqui, ela é ultrapassada, ela é antiga e ela já foi superada, superada pela teoria dualista, que é justamente essa, que o direito processual do trabalho, ele é sim autônomo e ele é distinto de outros processos, do processo penal, acho que a gente enxerga claramente, mas a principal distinção aqui é, não sou processo civil, não sou direito processual civil, porque o direito processual do trabalho possui um conjunto normativo e princípio próprio, diferente o que pode ser de outros direitos processuais existentes que a gente não vai entrar aqui e não vai formalizar. Então, hoje em dia, para ser autônomo, o que precisa? qual é o ponto que transforma em algo de dependente de um ramo de ciência que não é autônomo de um autônomo? O que que faz o processo do trabalho ser ramo autônomo? Alguém quer chutar? Quer pontuar? o que que tem? O que que precisa ter para essa área ser ramo próprio? Não? Suas próprias regras, né? Legislação própria e princípio próprio. Tendo isso, temos um ramo próprio. o processo do trabalho, ele possui uma legislação codificada, é a CLT, tá? Não só a CLT, como o processo do trabalho, ele é codificado em leis esparsas e temos outras leis esparsas que são extremamente populares. Aliás, e principalmente, o processo do trabalho possui princípios próprios e nós veremos todos esses princípios próprios, que são muito diferentes e que o diferenciam de outros ramos processuais, tá? É claro que alguns princípios se repetem, são de processo global, mas nós vamos verificar aqui os princípios que são só do processo do trabalho, tá? Como a proteção, a normatização coletiva, a conciliação, nós vamos estudar tudo isso daqui, tá bom? Bom, a autonomia deste processo do trabalho fica evidente porque o processo do trabalho ele tem um título próprio, quando a gente abre a CLT, tem um título próprio de processo do trabalho, não só isso, a CLT ela faz menção ao processo civil e fala assim, olha só, o processo civil é subsidiário, quando diz isso, diz, eu sou algo distinto que aplico você se eu não tiver abarcando suficientemente, nisso já traz que é próprio, tá? O próprio código de processo civil, quando a gente verifica, também tem artigo específico dizendo que as suas normas só serão aplicáveis ali no processo trabalhista, diante de uma falta de norma específica do respectivo ramo. Então, aqui, por isso, eu acho que fica sedimentado e pacificado que estamos tratando de um ramo próprio, com legislação própria, autônomo, com princípios próprios, tá? Para a gente poder passar, então, dentro do direito processual do trabalho, para as fontes do direito processual do trabalho. Quando a gente vai lembrar, lá atrás da nossa graduação, quando a gente volta no tempo, eu acho que todo mundo estudou, né? As fontes formais, as fontes materiais, no processo do trabalho, alguns doutrinadores, eles acabam fazendo também essa divisão. Outros doutrinadores, eles transcuram essas fontes materiais e eles trazem nos seus manuais, nos seus cursos, que nem o Maurício Chiave, ele vai direto para a fonte formal de um processo trabalhista, tá? Bom, quando pensamos, então, nessas fontes materiais que muitos doutrinadores sequer abordam, nós estamos pensando que isso inclui algumas coisas, tá? Isso inclui o que acontece na vida social, o que acontece no dia a dia. Então, eu estou falando aqui dos fatos, dos fatos sociais, econômicos, fatos políticos que eles acabam acontecendo em um determinado período histórico, em um determinado momento da história. E isso, o que acontece na vida social, até a gente, na sociologia, a gente tem um bordão, que primeiro acontece o fato, depois o direito vem a reboque. esses fatos que acontecem, que incentivam a produção legiferante, o legislador e o poder judiciário a interpretar aquela lei existente, isso aqui são o que consideramos como sendo as fontes materiais do processo do trabalho. É... nós temos uma pontuação que fala sobre... que veio, que veio, né, com a reforma trabalhista, que vocês lembram... Quem advoga aqui, gente? Só para eu ter uma ideia dos novos. Tá. Veio com a reforma, a mudança nos honorários, certo? E ali foi acrescida no processo do trabalho a obrigatoriedade de arcar com os ônus dos honorários sucumbenciais. Bom, isso teve uma fonte material. Vocês sabem qual? O que dizem que impulsionou esses honorários sucumbenciais? O legislador, ele... estabeleceu isso, ele positivou essa questão por causa de uma questão. Alguém tem ideia de qual seja a fonte material dessa norma? Não? Não? Tá. Existia uma reclamação de que muitas ações, mas isso não só, né? Do processo de trabalho, mas... Então, que acontecia, isso não são minhas palavras, tá? Estou reproduzindo outras palavras de quem sustenta, de quem sustentou essa mudança. Mas que qualquer coisa acontecia, e aí, reclamação trabalhista. E isso afogava a justiça e muitas ações, e muitas ações pendentes, e o que eles chamavam de ações trabalhistas aventureiras. Olha, qualquer coisa acontece, você ingressa com uma ação, e que, quando a pessoa, ela procurava um advogado, uma advogada, para entrar com uma ação, mesmo sabendo que não ia dar em nada, que não tinham direito, porque não se paga, não se responde por isso, pensando nisso, para inibir esse ingresso ao judiciário, considerando, foi criado essa normativa prevista lá no 791-A, que fala sobre os honorários sucumbenciais. E vocês perceberam que a reforma trabalhista, ela também trouxe mudanças nesse sentido de, olha, antes, se você entra, ingressa com uma ação trabalhista, você tem zero, se você perde, você sai com zero. Agora, agora não, né? Quando veio a mudança da reforma, se você tinha zero, não tinha razão, você podia sair com menos um. Isso também tem um impacto. Qual é? O acesso à justiça. E aí, acaba, então, tendo esse conflito principiológico. E nós sabemos já que muitos dispositivos, alguns dispositivos da reforma, já foram declarados inconstitucionais, justamente, por serem incompatíveis com princípios do direito de trabalho material e do processo de trabalho. Dito isso, vamos, então, para as fontes mais estudadas nos manuais e nos cursos pelos doutrinadores, que são as fontes formais do processo de trabalho. essas fontes formais são um conjunto de regras que são compreensíveis a todos e a todas. Elas são objetivas. Esse conjunto, ele vai desde Constituição Federal a atos normativos, perpassando por vários tipos de fontes que nós consideramos. principalmente, nós estamos falando aqui dessas fontes formais da Constituição, da CLT, das leis esparsas, dos atos normativos, que são regimentos internos, instruções normativas, as portarias. Também estamos falando aqui dentro das súmulas vinculantes elaboradas pelo STF e aqui dos costumes. Nós também temos dentro disso, dessas fontes formais, está a doutrina e está também a jurisprudência. Bom, além disso, há quem diga que existem fontes formais, que são fontes formais que explicam que são a analogia, a equidade, o direito comparado e os princípios gerais de direito. Mas este, de forma mais, de uma forma mais contundente, eles são estudados num título do processo de trabalho chamado de integração, e é lá que eu vou estudar com vocês. Bom, vamos lembrar que nós temos aqui o Código de Processo Civil, que é uma fonte subsidiária do processo de trabalho e isso tem a sua previsão lá no artigo 769 da CLT e eu aplico o Código de Processo Civil sempre que não contrariar os princípios e as normas específicas do processo de trabalho. Já sabemos. Tudo bem. E aí nós temos uma questão atual, tá? E uma problemática atual. Diz que não entraria em muitas, mas esta é uma. vocês são conhecedores das mudanças advindas com a reforma trabalhista. Pensem, tá? Em tudo que mudou, em tudo o que foi trazido ali com a reforma trabalhista. Diz algo para vocês acerca aqui de processo civil e de processo do trabalho? algo alerta nesta questão de aplicação de um e de outro quando a gente pensa nessas mudanças advindas com a reforma? Ou não? Não? Quando a gente observa essas mudanças da reforma e muitas delas, tá? E nós olhamos para os princípios específicos do processo de trabalho e do direito do trabalho em si com os princípios do direito processual civil e que vem ali também do direito civil, quando a gente olha muitas dessas mudanças a gente percebe que tem uma subversão de lógica que há uma atração nessas mudanças da lógica processual civil e não da lógica trabalhista que a lógica trabalhista é a lógica da proteção é a lógica que existem partes naturalmente dentro da relação laboral essa é uma relação de natureza desigual tá nós temos sempre porque o trabalho é naturalmente desigual nós temos essa relação aqui olha que temos o empregador o tomador de serviço e o trabalhador ou o empregado tá então assim se tenho uma relação desigual preciso proteger quando a gente olha para o direito civil não estamos olhando para isso não estamos olhando para uma relação desigual quando a gente olha para uma relação civil eu estou alugando a minha casa tá então é uma questão de natureza civil e eu vou lá eu sou alocadora aí tenho inquilinos nessa relação eu não tenho hierarquia eu não mando naquela pessoa então nós temos aqui nas relações civis partes que estão em uma situação igual e essas partes negociam e essa é a lógica e assim é pensado o direito processual civil quando vieram essas alterações na reforma trabalhista acaba muitas vezes atraindo lógica do processo civil porque deixa de lado a proteção porque trata as partes processuais trabalhistas como sendo partes de um processo civil quando não são eu vou circular para vocês aí é uma crítica sobre isso e traz a reforma com essas atrações de lógicas e de fontes é é um manual extenso e ele foi elaborado pela Valdete Souto Severo e pelo Jorge Luiz Souto Maior tá então quem quiser é só me chamar aqui eu circulo esse pdf se vocês quiserem ler é só sobre a reforma mas isso está lá tá bom para a gente dar continuidade aqui então falando sobre essa aplicação subsidiária o que significa isso significa que ocorre em lacunas ocorre em quando não há uma regulamentação específica e obviamente já vimos que só pode fazer essa aplicação quando não é contraditório quando não se confronta com o que já existe com regras que já existem ou com princípios que já existem isso é mais difícil de ser enxergado tá a gente enxerga claramente quando há confronto de regras explícitas mas muitas vezes essas regras que são trazidas e foi isso que aconteceu com a reforma elas conflitam com princípios existentes naquele ramo próprio e aí é que não conseguimos tá isso é uma aplicação subsidiária então é lacunas é diferente e a gente tem que se atentar para isso que aplicação subsidiária é diferente de aplicação suplementar por quê? porque uma aplicação suplementar ela ocorre mesmo que não haja lacuna na outra lei então é claro aqui também você pode de forma suplementar aplicar uma outra lei mesmo que não tenha lacuna nessa desde que também não contaria os princípios e os elementos básicos tá? então muita atenção a isso que processo civil é aplicação subsidiária não é a aplicação ali suplementar a diferença é essa em um caso no primeiro caso existe lacuna no segundo caso não existe lacuna a finalidade é acrescentar ou aumentar a normatividade dos institutos jurídicos já existentes não confundir também de forma nenhuma o suplementar com o complementar aplicação complementar ela pode ela pode ser verificada tanto no caso de aplicação subsidiária quanto suplementar porque aqui neste caso o que a gente tecnicamente chama de complemento é só um complemento da legislação tá? é errado a gente usar complementar subsidiário e suplementar como sinônimos isso causa uma confusão tá bom? então só pra gente ter estabelecido aqui essa questão bom em resumo pra gente finalizar essa parte de fontes então temos fontes materiais fontes formais as fontes materiais são os fatos sejam eles de natureza que forem esses fatos que nós verificamos na sociedade sejam políticos sejam religiosos sejam econômicos morais por aí vai e as fontes formais são as que são objetivamente esclarecidas tá? então nós temos essas fontes diretas que são as leis a constituição federal as fontes indiretas que são a doutrina e a jurisprudência e o que alguns chamam de fontes de explicação que é melhor verificado na parte de integração do direito que é a analogia os princípios gerais e o direito comparado tá? para nós passarmos para interpretação aqui dentro do processo de trabalho por quê? porque para aplicar antes de aplicar a gente precisa interpretar a lei é interpretação é uma atitude que é precedente a aplicação diante de um instituto normativo de um dispositivo normativo seja ele qual for a gente precisa fazer aqui uma ponderação e mensurar o conteúdo desse instituto o sentido e o quanto ele alcança é isso e quando a gente faz essa equação aqui qual é esse conteúdo? serve para quê? mas qual é o sentido disso? quando nós estamos fazendo e realizando este exercício é esse exercício que se dá o nome de interpretação então no bojo da interpretação nós temos três coisas o conteúdo o sentido e o alcance tá? só que temos métodos de interpretar um dispositivo e de interpretar uma lei esses métodos eles podem ser realizados em uma interpretação pode usar um método único de forma isolada mas pode também ser feita uma interpretação de forma conjunta o primeiro método de interpretar e ele é e eu ouço isso desde da minha cadeira lá na faculdade que é o método pobre que é o pior de todos sabem a qual eu estou me referindo? não? não, Audrey interpretação literal a interpretação gramatical por ele eu entendo e descubro o sentido literal das palavras das frases escritas tá? é pelo significado das palavras e das construções frasais bom o que que eu faço aqui? eu só entendo o que tá escrito eu tento perceber ali olha aqui é exceto aqui é principalmente a a palavra principalmente então abarca exceções se eu estou exclusivamente não tem exceções o que que nós sabemos por isso? sabemos que coisas que são né mais simples na literalidade da palavra dá sim pra compreender todo o dispositivo quando nós lemos a expressão entre outros isso indica ao intérprete que ele pode considerar outros elementos mesmo que outros elementos não estejam expressamente né dispostos naquele rol muito bem muito simples mas muitas vezes esta interpretação literal não é suficiente pra gente captar o que diz a norma a maioria das vezes aí nós temos também o método chamado de método lógico o que que é o método lógico ele é uma interpretação que decorre de raciocínio lógico então o que que é feito aqui uma análise de compatibilidade entre os institutos que eu estou estudando então aqui portanto eu faço uma comparação tá eu faço uma comparação pra ver se pode porque nós sabemos que não se lê e a gente não entende os dispositivos de forma isolada porque muitas vezes estão o que a gente tem que compreender não está só ali está também em outro lugar às vezes no próprio artigo nós temos um caput dizendo uma coisa e de repente a gente lê um inciso que diz outra e que a gente faz essa análise de compatibilidade que é só lendo esses dois institutos nós entendemos o que se aplica e o que não se aplica tá bom aí nós temos um terceiro método que é o método histórico o método histórico e ele é talvez o que seja menos aplicado no processo de trabalho ele é resultado de uma interpretação que depende da análise das causas que determinaram a criação daquele dispositivo tá é uma análise de tudo o que ocorreu de tudo o que historicamente aconteceu para aquela norma ela ser criada então o que que eu estou fazendo aqui para quem que eu estou olhando para qual fonte que o método histórico olha para a fonte material então para interpretar essa norma eu uso olho para as fontes materiais para os fatos que levaram aquela produção legislativa tá o direito não tem o costume de olhar para o fato social não interpretação de norma por isso que eu digo que esse método histórico ele acaba sendo o menos utilizado na interpretação para nós chegarmos aqui ao método que ele é mais utilizado e ele é o mais amplo tá que é o método sistemático pelo método sistemático a interpretação de uma norma deve levar em conta que o dispositivo que eu interpreto integra um conjunto normativo e neste conjunto normativo quando eu falo conjunto normativo eu não estou dizendo apenas regras eu estou dizendo regras e princípios já que normas se desmembram em regras e princípios o que que acontece aqui nesse método sistemático tudo deve ser compatível a interpretação daquele dispositivo deve se compatibilizar com esse conjunto para que não se tenha antinomias que comprometam todo o direito tá este método sistemático ele é o método mais utilizado só que ele tem três critérios porque não é tão simples assim né parece que estamos hoje em nada é tão simples assim tudo bem eu vou fazer uma interpretação sistemática dentro de tudo que existe no direito porque tudo tem que fazer sentido então a aplicação da norma tem que ser correspondente com o que diz em outro lugar eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que é eu estou com isso um tanto quanto na cabeça porque é um caso próprio eu estou com um processo do meu filho é eu até já mencionei em outros cursos porque parece que tem a ver com todo o curso tem a ver com direitos humanos direitos humanos das crianças e aí vai tá mas o que eu estou pedindo justamente é eu estou pedindo dentro desse processo para que o judiciário não faça a interpretação literal que está dito existe uma lei uma lei complementar que é uma lei complementar do servidor público que trata de previdência e lá nesse dispositivo tem exclui o menor sobreguarda porque não traz escrito fala que é apenas para o menor tutelado e o enteado nisso que não traz a palavra menor sobreguarda a interpretação literal que que faz tira o menor sobreguarda da proteção o que que eu fiz eu fui até o judiciário pedir para que não se faça a interpretação literal como é feita pela administração pública tá pela previdência que o judiciário faça a interpretação pelo método sistemático e que não se tem antinomias do direito que vá até o princípio então eu fui até a constituição federal eu fui até o 227 na constituição federal da proteção integral do menor pedir que esteja interpretado de acordo com os princípios da constituição que remete a outro dispositivo que é o ECA então que vem ao ECA para dizer que essa tal norma é inconstitucional porque contraria princípios constitucionais então ou seja eu analisei tá vendo três dispositivos três leis para pedir para mim que se interprete o direito dessa forma mas como que a gente faz a interpretação dessas duas três até às vezes quatro leis porque tudo tem que fazer sentido bom existem três critérios o primeiro critério para ser feito isso é o critério da especialidade que é a norma especial prevalece sobre uma norma geral tá é um exemplo que nós temos aqui dentro do processo é que a CLT tem uma regra própria fala que no que fala que no procedimento ordinário tem um limite que nós sabemos o limite de testemunhas né por parte e no sumaríssimo também estabelecido um limite de testemunhas o que que a gente faz aqui com isso a gente não aplica a regra do processo civil pela especialidade se eu tenho norma especial de processo de trabalho dizendo quantas testemunhas são pela especialidade que eu tenho a regra especial para mim eu não aplico a geral que vem lá do código de processo civil que aí fala né que tem dez por parte e três por cada parte essa é a especialidade então a norma especial prevalece sobre a norma geral mas nós temos também o princípio aqui para sistematizar para padronizar nós temos o critério da hierarquia que a norma hierarquicamente superior ela sempre prevalece ela sempre prevalece a sobre a norma inferior tá bom quando a gente fala aqui em processo do trabalho nós precisamos precisamos ligar o alerta para essa interpretação hierárquica por quê? porque nós temos princípios próprios dentro do processo de trabalho e aqui eu estou falando especificamente da norma mais favorável da aplicação da norma mais favorável que acaba flexibilizando essa interpretação hierárquica tá então o que acabamos tendo é que aplicamos normas aplicamos a norma mais favorável a não ser que ela contraria uma norma proibitiva estatal tá por isso dentro do processo de trabalho a gente tem essa atenção aqui a hierarquia bom aí gente desse método do método sistemático nós temos que tudo tem que fazer sentido tá e o terceiro critério e último para interpretar esse sistema de forma global é o da cronologia o critério temporal as normas mais recentes elas acabam revogando mesmo que tacitamente em todo ou em parte as normas anteriores que são com elas incompatíveis isso está disposto lá na lei de introdução as normas do direito brasileiro e é aplicado aqui também ao processo do trabalho tá com isso são esses os três critérios principais quando nós estamos falando de interpretação sistemática que é a interpretação mais aceita mais abrangente que temos dentro do direito porque a gente tem um outro método que ele também não é muito utilizado pelos intérpretes que é o método justamente sociológico tá e esse método sociológico aí ele pergunta sobre tudo ele busca uma interpretação do porquê está acontecendo aquilo não só dos fatos mas qual que é a finalidade daquele fato quando eu estava naquele momento que foi criado a norma qual tipo de estado era a gente vivia o estado liberal o estado social vivenciávamos o neoliberalismo então esse método acaba se perguntando realmente quando onde porque a sociologia ela se pergunta e ela tem muito cuidado e pensa muito nos contextos tá o contexto é muito importante então a sociologia sempre busca o contexto de algo o que não é comum a ciência do direito a ciência do direito acaba não questionando o contexto e o porquê das coisas se aplica muito o que já é positivado sem se questionar os motivos tá bom então é é uma prática mesmo que diferencia essas duas áreas do conhecimento a ciência do direito e a ciência da sociologia bom essa interpretação que a gente faz tem efeitos quando eu interpreto uma norma eu verifico efeitos dessa interpretação e esses efeitos eles podem ampliar ou seja o que que acontece quando eu interpreto um dispositivo o sentido e o alcance dele são maiores do que o significado dos termos e das expressões daquelas meras expressões no seu texto tá quando eu tenho só uma palavrinha e quando eu interpreto ela a minha interpretação ela elastece o que estava lá isso acontece muito quando eu tenho na verdade quando a lei traz um um nome tá uma palavra e ela é um conceito aberto que eu preciso mesmo trazer as interpretações pra saber o que é aquilo quando qualquer lei e qualquer uma quando vem qualquer norma e traz um instituto novo e eu não sei o que é e traz ali um conceito aberto e ela não vem determinando especificando e caracterizando o que que é o que que isso naturalmente causa leva pro intérprete leva para o judiciário e aí quando quando o legislador traz esses conceitos cabe daí ao judiciário entender o alcance disso e muitas vezes é o judiciário que traz o bojo do conceito olha por isso aqui eu entendo isso é isso 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 vou dar um exemplo pra vocês só pra ficar uma pergunta aqui dentro do direito do trabalho o que que é penoso o que que é trabalho penoso previsto lá na constituição federal junto e na constituição federal lá no artigo 7º da constituição federal quando traz trabalho insalubre trabalho periculoso e trabalho penoso o que é penoso é quando o funcionário trabalha de maneira escrava mas assim sem sem ter a liberdade de por exemplo quero tomar um café porque na minha época até pra ir no banheiro eu tinha que pedir nunca achei ruim né mas hoje em dia tudo mudou né hoje você para você ficar duas três horas no celular escondido no banheiro às vezes intercalados entendeu mas eu acredito que trabalho penoso deve ser isso né um trabalho mais escravo onde você não tem liberdade de acredito que seja isso tô errada alguém quer falar oi eu acho que é mais um trabalho desgastante aquele além do esforço normal além do esforço normal alguém mais quer alguém mais quer dizer o que é penoso pra mim quer chutar agora vou mudar a pergunta então o que é periculoso é como eletricista certo ele vai fazer um trabalho onde ele corre risco ele pode cair da escada ele pode levar um choque ele pode morrer ele pode ficar debilitado eu acho que é isso alguém mais quer falar alguma coisa de periculoso pra mim não tá vocês perceberam o que aconteceu aqui não então vou explicar o que aconteceu aqui quando eu perguntei pra vocês tá lá no artigo 7º direitos sociais e faz essa previsão que terão maior remuneração que será protegido porque é numa situação uma condição adversa e sempre que nós verificamos o direito de trabalho que é um labor e uma condição adversa tem que ter uma contraprestação e aí eu pergunto pra vocês o que é penoso e o que que é periculoso quando eu perguntei o que que é perigoso a Audrey me deu uma resposta que está na lei está o eletricista está na lei alguém podia falar aqui eu tava esperando alguém falar ai quando explode o explosivo está na lei isso quer dizer que quando trouxe quando o legislador ele trouxe e definiu o conceito que interpretação tem não tem aplica-se o que está na lei agora e foi só um exemplo foi um exemplo assim bem bem foi malicioso da minha parte quando eu pergunto pra vocês o que é penoso cadê está na CLT está onde está em algum lugar veio norma tem porcentagem de aplicação não tem não veio norma não existe uma norma que regulamenta esse penoso e aí fica e é por isso que eu trouxe esse exemplo é um conceito que é um conceito aberto aí fica a margem de interpretação e nisso a margem de interpretação qualquer coisa pode vir eu faço essa pergunta na aula de direito constitucional só da eficácia as normas de eficácia limitada e por que deveria ser regulamentado mas não foi então ninguém sabe o que é penoso não sabemos qual que é como é calculado esse adicional porque também não veio uma lei regulamentando e eu sempre que faço o que é penoso pra você eu costumava lá atrás ouvir que era o trabalho de corte de cana de baixo de sol e aí com o passar do tempo hoje em dia quando eu faço essa pergunta existe a ligação à escravização ao análogo chamado análogo escravidão pra vocês verem também que essa interpretação desse conceito ela muda ao longo do tempo então tem o seu recorte histórico que lá eu ouvia do corte de cana isso eu tô falando de mais de 10 anos quando eu dava aula no cursinho agora eu já ouço as questões relativas à escravidão tá mas aqui pra gente voltar pra aula é pra mostrar pra vocês como podemos interpretar conceitos quando a norma ela não delimita e não traz as características olha nesse caso nesse caso nesse caso nesse caso nesse caso tá então aqui podemos dar um alcance maior do que é falado lá porque às vezes a Audrey tá falando olha de não poder no banheiro vamos imaginar exposição e o legislador ele pensou muito menos do que isso mas a Audrey ela deu uma interpretação ampliativa a isso o que pode acontecer também é dessa interpretação ela ser restritiva e acontece daí justamente o contrário né que nós temos o sentido e o alcance da norma menores tá do que o significado do termo no seu texto e também nós temos este alcance que é estático que o sentido e o alcance da norma são idênticos aos termos e as expressões constantes na norma tá bom bom então aqui pra gente resumir e pra finalizarmos essa parte de interpretação nós temos portanto os métodos que são literal lógico histórico sistemático e sociológico também chamado de teológico por algumas pessoas que esses métodos eles geram os seus efeitos na interpretação e pode ser extensivo restritivo ou estático tá com isso finalizamos o nosso tópico de interpretação para passarmos para integração e com integração a ideia de integrar é uma ideia de completar algo de trazer a mais de algo que precisa de um aditivo tá às vezes a solução de algum problema de algum caso prático não encontra um amparo direto na lei a gente não verifica a lei por isso a gente precisa fazer uma integração dessas fontes do direito as ferramentas da integração das fontes do direito processual do trabalho elas estão previstas expressamente e eu remeto a vocês ao artigo oitavo da CLT mas as formas de integrar fontes também está lá na lei de introdução das normas do direito brasileiro lá no artigo quarto tá e no artigo oitavo da CLT está lá expressa de forma expressa que as autoridades da Justiça do Trabalho na falta de disposições que são legais e contratuais elas decidem olhando para o caso pela jurisprudência a analogia equidade e os princípios e normas gerais de direito principalmente o direito do trabalho e ainda também com os usos e os costumes e o direito comparado desde que não se prevaleça no interesse de alguém né sobre o interesse público bom quando a lei for omissa o juiz decide com base em analogia costumes e princípios gerais de direito bom esse artigo oitavo da CLT então ele integra o direito material do trabalho só que não tem nenhuma incompatibilidade da gente entender aqui dentro do processo do trabalho porque essa integração ela serve para fazer funcionar o direito então não há incompatibilidade nenhuma de a gente entender aqui que o processo do trabalho pode diante das lacunas ser integrado pelos seguintes elementos analogia os usos e costumes princípios gerais de direito jurisprudência equidade e o direito comparado essas lacunas quando a gente fala em lacuna o que que é elas podem ser também de tipos temos essas questões aqui estão vendo que o direito é em muitos detalhes quando a gente chama de lacuna normativa significa que não tem uma norma para o caso concreto que eu estou olhando para aquele caso então o aplicador da lei ele tem que encontrar um meio integrativo de sanar essa omissão quando eu estou falando de lacuna ontológica eu já falo em outro sentido porque neste caso aqui tem uma norma para o caso concreto ainda existe só que o que aconteceu é essa norma ainda existente sabe aquilo aquele bordão que a gente fala olha letra de lei morta já ouviram falar sobre isso significa que a lei ainda existe a regra ainda existe só que ela é muito antiga ela é incompatível com o que se vê hoje em dia é contra o que a sociedade pede e exige não tem mais cabimento no dia de hoje então quando eu estou falando neste tipo de questão é uma lacuna ontológica e às vezes nós temos tantas leis mas tantas leis é que envelhecidas porque temos muita legislação o nosso processo legislativo né diferente de de outros países ele é abundante então temos várias normas várias leis que eu tenho certeza que bom eu não li todas as leis que existem no país acho que vocês nem de direito do trabalho que é a minha especialidade eu acho que eu consegui ler todas as legislações legislações esparsas que está dos outros ramos do direito porque é muita produção então às vezes tem norma mesmo que ainda está em vigência tá que já é absolutamente ultrapassada que ninguém sabe mas que existe olhava para um tempo que aconteciam outras coisas e quando quando acontece isso no popular assim eu aprendi é uma regra de lei morta mas existe também além dessas ontológicas que são é envelhecidas tá existem lacunas que a gente chama de lacuna asiológica na asiológica também existe a norma ainda também tem uma regra vigendo só que diferentemente da ontológica que se tornou envelhecida essa asiológica quando a gente olha para ela ela tem uma questão que olha não corresponde a valor social ela é injusta que se vê um problema ó incompatível com o que a gente segue hoje é incompatível com os valores constitucionais de hoje vamos pensar aqui tá não vou dar exemplo mas vamos pensar que a gente vive fases históricas tá e que então nós temos uma produção legislativa e um período histórico chave nosso que foi a ditadura vamos pensar assim na ditadura eu tenho certos objetivos né em um período ditatorial a gente sabe da liberdade da censura e tudo isso aí logo depois vem uma resposta social que é a constituição federal em um período de redemocratização imaginem vocês que existem normas ainda vigendo que falam sobre censura tá não foram recepcionadas ok mas além disso então em uma interpretação axiológica elas são injustas quando a gente olha para a sociedade no dia atual tá então nós temos essas três questões aqui na interpretação da norma isso para passarmos para a eficácia de uma norma e com eficácia nós vamos estudar o tempo e o espaço então vamos falar aqui de um direito processual do trabalho intertemporal bom a CLT bem como faz também o código de processo civil adota uma teoria dos atos processuais que os atos processuais eles devem ser observados de uma forma isolada isso significa que todos os atos no processo do trabalho devem observar a legislação em vigor no momento da sua prática nós temos indícios dessa aplicação aqui que estão presentes lá na CLT tanto nos artigos 912 quanto nos artigos 915 e lá fala do caráter imperativo da aplicação imediata as relações iniciadas mas não consumadas antes da vigência da consolidação com base nisso o TST no dever de trazer claro de tornar claro a eficácia temporal da reforma trabalhista editou até uma instrução normativa a instrução normativa 41 e fala que a aplicação das normas processuais previstas na CLT alteradas pela reforma trabalhista a reforma trabalhista ela passou até a eficácia em novembro de 2017 é imediata e aí tem essa ressalva que não atinge situações pretéritas iniciadas ou consolidadas lá sobre a égide de uma lei revogada esse direito intertemporal então ele consiste nas regras de aplicação do direito processual quando nós verificamos alterações legislativas sobre essas normas processuais tá então é o estudo da norma que deve ser aplicada a cada processo diante da ocorrência de uma modificação dela e como se aplica isso nós temos além de reforma trabalhista a gente pode pensar naquele momento que vivenciamos lá do do CPC que teve vigência por muito tempo né o CPC de 73 e depois veio o CPC de 2015 e se perguntou eu lembro dessa mudança e se perguntava olha só é qual dos dois códigos eu vou aplicar diante do processo ajuizado antes do CPC de 2015 é isso aqui então é essa pergunta é disso que se fala quando a gente fala em direito processual intertemporal tá e aí nós temos tá aplicado imediatamente aos processos em curso e imediatamente em todos os processos em tramitação o limite dessa aplicação imediata lá no CPC é que precisam ser respeitados os atos processuais praticados e as situações que já estão consolidada tá é isso aqui decorre do princípio que eu aprendi lá em penal eu acho que vocês também do tempos rege ato que o tempo rege o ato isso vem desse princípio que o tempo rege o ato todos os atos processuais que já houverem sido praticados sobre a vigência da norma revogada deverão permanecer como estiverem e esse mesmo raciocínio é que se aplica as decisões judiciais inclusive as decisões de mérito as meritórias as sentenças e aos acórdãos que devem ser mantidas da forma que estão tá e vamos lembrar de algo importantíssimo quando a gente pensa em direito processual intertemporal que o que a lei não prejudica nessas mudanças lá no artigo quinto da constituição o direito adquirido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada eu acho que vocês sabem até muito melhor do que eu né que direito adquirido é também um conceito que não tem uma definição expressa que cabe a doutrina então portanto conceito A mas é um instituto que faz sentir as pessoas seguras de uma forma que as novas legislações e interpretações não podem retroagir para tirar dele o que foi legitimamente concebido tá o ato jurídico perfeito é o ato que tem todos os elementos necessários a sua formação e a sua concretização a sua conclusão conclusão do ato já se esgotou e a coisa julgada que nós sabemos né mais comum é quando o conhecimento do judiciário já se esgotou e já teve uma conclusão dada pelo julgador é uma preclusão máxima tá e portanto são institutos protegidos pela lei intertemporal processual do trabalho e com isso nós passamos a uma análise da lei processual trabalhista no espaço a CLT é claríssima ao falar que a legislação processual do trabalho ela se aplica em todo o território nacional isso está disposto lá no artigo 763 da CLT que fala que o processo da justiça do trabalho de decidir individual e coletivo rege-se em todo território nacional tá é bom a competência constitucional para legislar sobre direito processual do trabalho é privativa da união isso está lá na constituição no artigo 22 no inciso então obviamente não poderia ser diferente aqui onde teria vigência da lei processual no espaço não estou falando aqui ainda não é esse momento das regras de competência tá eu vou entrar em jurisdição em competência com vocês aqui é a aplicação de lei processual trabalhista em geral então a resposta é o território nacional finalizado essa parte nós vamos entrar na parte introdutória do processo do trabalho que pra mim é a parte central e quando eu digo parte central por muitas vezes deixada que é a partir dela que nós entendemos o processo do trabalho bem como é dessa parte aqui também direito material que a gente entende a lógica do direito material do trabalho e eu estou falando dos princípios então neste momento eu vou começar com vocês a análise dos princípios aplicáveis ao direito do processo do trabalho é essa é a matéria mais extensa da aula de hoje se irradia pra tudo o que a gente vai ver nas próximas aulas vem a partir daqui então às vezes olha não sei o que está disposto numa norma não me lembro mas vai seguir a lógica disposta neste momento tá antes de eu entrar especificamente nesses princípios aplicáveis ao processo do trabalho eu devo dizer pra vocês que os princípios eles têm algumas funcionalidades pra quê? pra que serve? pra que serve o princípio? então o princípio ele tem uma tripla função de acordo com a doutrina dominante ele serve pra três coisas ele serve pra interpretar pra integrar e pra normatizar então ele primeiro ele tem a sua função interpretativa pela função interpretativa um princípio ajuda aquele operador do direito a escolher a interpretação mais adequada de determinada norma então é eu uso nesse princípio pra no caso prático a é dúbio a por favor do trabalhador pronto usei do princípio tá pela função integrativa nós já vimos o que que é integrar o princípio ele pode ser utilizado pra suprir uma lacuna normativa da CLT e pela função e pela função normativa o princípio em razão de ser um preceito tá ele tem força de norma força de norma significa que pra doutrina mais bem elaborada norma o conceito de norma que é mais amplo não é só não tem só no seu bojo as regras expressas escritas norma com força de norma ou seja imperativo a todas e a todos são também os princípios tá então cria algo que as pessoas os indivíduos eles não podem contrariar ok isso é ter força normativa já existiu há muito tempo essa discussão que princípio pra que serviria olha é uma coisa muito bonita e que valora todo um sistema mas que não teria força normativa seria só pra dar um norte isso já é ultrapassado tá até podemos ter ações de inconsolididade que contrariam princípios constitucionais perfeitamente e nós verificamos isso e isso só acontece porque já se estabeleceu que sim o princípio tem forma tem força normativa imperativa e com a gente vamos lá com isso nós temos aqui alguns princípios que eles são tanto do processo do trabalho mas como eles são também do processo civil esses princípios comuns as dois ramos as duas áreas nós temos o princípio da demanda junto com o da inércia que é o juiz ele não pode de ofício conhecer conhecer as questões que não são suscitadas pelas partes o processo do trabalho ele não começa né sozinho então nós sabemos ali que a parte ela ingressa com o que vamos estudar amanhã com a reclamação trabalhista e que o magistrado a magistrada atua após essa iniciativa então ou seja com isso nós temos aqui o juiz inicialmente inerte porque é necessária a demanda que se valem de instrumentos jurídicos legalmente assegurados para buscar essa tutela jurisdicional é bom o juiz também ele só pode deixar de impulsionar o processo se a lei expressamente exigir o pedido da parte tá a gente tem essa questão na execução trabalhista que eu vou trabalhar um pouquinho melhor com vocês lá neste momento a gente tem o princípio da instrumentalidade que é instrumentalidade de forma que a forma desses atos processuais caso não seja observado de uma forma rigorosa não causa uma nulidade daquele ato se for atingida a sua finalidade então se atingida a finalidade ok tá e este também é um princípio aqui específico tanto do processo civil quanto do processo trabalho como é o princípio da impugnação específica que por este aqui a reclamada ela tem que se manifestar em sua peça de defesa sobre toda a matéria que ela deva arguir em defesa porque nós sabemos que temos aqui a revelia e a pena de de confissão também nós temos o princípio da eventualidade que no momento previsto em lei então no evento previsto em lei a parte ela deve alegar toda a matéria que ela tem que se alegar seja a matéria ali que ela está pleiteando ou seja a matéria de defesa da sua pretensão bom qual que é a diferença entre a impugnação especificada e a eventualidade pela impugnação especificada tudo absolutamente tudo deve ser impugnado expressamente porque senão não será avaliada tá quem não tem impugnação especificada e terá a matéria avaliada vocês sabem não alguém sabe responder essa questão todo mundo aqui é da área trabalhista gente e só faz trabalhista alguém é de outra área não essa sim ah você sabe que só apareceu pra mim agora o chat eu não sei se vocês falaram antes estava absolutamente travado desculpa se eu não respondi antes o chat estava travado começou a circular agora e descer tudo de uma vez muito estranho o Tício falou aqui pra gente que a fazenda pública pois é a fazenda pública é faz contra a fazenda pública Cristiane eu trabalhei eu trabalhei na defensoria eu trabalhei na verdade eu trabalhei na procuradoria do estado por dois anos e isso ficou claro pra mim na prática porque paralelo a isso eu também foi na minha época de estágio tá eu também fazia estágio em um escritório na área trabalhista então a diferença das peças que eu tinha que elaborar era absurda porque em uma tinha que especificar cada coisa porque eu sabia que não seria avaliado e quando eu estava e era um trabalho muito fácil devo dizer isso porque era uma tabela era um carimbão eu chamava de carimbão as peças na procuradoria era um carimbo e era um carimbo já pronto só mudava o nome por quê? porque lá não precisava ter impugnação específica você fala que não está de acordo com o geral e tudo é avaliado ah mas é injusto já existe essa discussão nossa mas por quê? e foi estabelecido dessa forma quando o legislador pensou e quando foi pensado também nos princípios foi pensado que existia muito trabalho um acúmulo de trabalho aos defensores aos agentes ali aos procuradores e por aí vai e por esse acúmulo poderia dessa forma ser impugnada para poder dar andamento nos processos foi essa lógica que foi estabelecida lá atrás tá? eu também passei por isso na faculdade e eu lembro que quando eu tive essa aula nossa mas por que dessa diferença um tem que contestar absolutamente tudo e todos os pontos não é avaliado e o outro fala contesto e já contestou tudo e vai ter tudo ponto por ponto verificado e outro não mas é justamente por isso foi pensado pelo acúmulo de serviço dos procuradores da fazenda e por aí vai para que tenha avaliado e também que é uma questão que a administração pública tem outros princípios e ela é protegida e que como é uma representação como é parte do Estado que as questões do Estado devem ser avaliadas e por aí vai tá? Bom mas para trazer aqui para vocês a diferença da impugnação especificada que é tudo deve ser impugnado tim-tim por tim-tim detalhe por detalhe da eventualidade na eventualidade significa que tudo deve ser impugnado no momento correto na hora certa então um a impugnação específica é sobre os pontos já a eventualidade é sobre o momento de fazer isso tá bom? Essa é a diferença bom e aí nós temos né também o princípio da economia processual que o mínimo de atos processuais devem ser estabelecidos encurtados no caminho do processo e isso está ligado à celeridade processual nós temos também o princípio da imediatidade que o juiz ele deve ter contato pessoal e direto aqui com as partes na coleta de provas o princípio da primazia da decisão de mérito tá? nós temos também princípios que falam sobre a cooperação e a colaboração que todos que agem no processo devem colaborar e devem cooperar entre si em busca daquela decisão judicial efetiva justa e e celeri tá? bom é dito isso eu vou avançar com vocês que nós temos a boa fé e alguns outros princípios que são também a todos os processos qualquer processo a boa fé processual a celeridade que eu já mencionei eu vou avançar com vocês com os princípios específicos que é o nosso ponto central do processo do trabalho tá? pra gente fazer a análise específica dos princípios processuais trabalhistas e o primeiro princípio é o princípio da oralidade o princípio da oralidade aparece porque aqui nós temos uma valorização do diálogo e do contato presencial entre as partes tá? isso acaba impactando nos atos processuais alguns atos exigem-se que eles sejam feitos e sejam praticados desta forma oral então nós temos ali a preferência sabe? abre dentro de uma instrução trabalhista dentro de de uma audiência olha pra que as razões finais sejam feitas oralmente em audiência a rigor essa oralidade ela também existe quando a gente vai observar nos juizados especiais cíveis em outros em outras áreas só que dentro do processo do trabalho tem um significado especial porque a parte ela é integrante de quase todo o processo tá? inclusive ela faz ela participa no momento da coleta de provas e nós sabemos que popularmente se fala olha é processo de trabalho tem algo chave né? se você não tiver isso aqui falando de provas se você não tiver isso tirando os casos que só se prova por perícia tirando os casos que só provamos também por documentos e isso basta tem algo que se você não leva num processo de trabalho você não chega ao seu objetivo e por isso que se fala que eu ouço muito a Mariana vai falar sobre isso com vocês eu já ouvi ela falar que audiência é o coração do processo trabalhista porque lá e que tudo o que dita tudo em um processo trabalhista é o que acontece dentro da audiência porque lá se ouvem as testemunhas tá? então é isso é importantíssimo já que em um processo de trabalho tem esse predomínio de testemunhas o que fala uma as testemunhas do reclamante do reclamado tem muito valor em razão da natureza das relações contratuais das relações de um contrato de emprego esse princípio da oralidade ele vai ditar tá? um processo do trabalho claro que óbvio que é um princípio que é mitigado no dia a dia tá? porque nós sabemos que pode-se perfeitamente e é definido o oferecimento de razões finais por escrito e por quê? porque é um costume de tô algo no processo de trabalho que tenha uma audiência trabalhista que ela é quebrada então tem uma cisão dessa audiência nós verificamos hoje uma audiência inicial e depois uma audiência de instrução né? de instrução e julgamento tá? bom esse é o primeiro princípio da oralidade o segundo princípio do direito processual do trabalho é o princípio da concentração dos atos processuais e pela CLT quando a gente faz uma leitura da CLT lá está expressamente que todos os atos processuais ligados ao mérito devem ser praticados em uma só audiência concentrados neste momento neste momento da audiência este é outro princípio que sofre uma mitigação decorrente do costume de fracionar as audiências em audiência inicial e audiência de instrução e julgamento tá? só que claro ainda então é letra de lei a gente até às vezes pode pensar né? na letra de lei aquilo que eu falei assim olha agora torna-se um pouco incompatível pela prática ultrapassado ficou velho talvez tenha ficado velho pelo costume mas o que temos o que temos também é que este princípio a despeito de ter sido mitigado quando a gente fala em procedimento ordinário no procedimento sumaríssimo a gente ainda costuma a seguir este princípio aqui e tudo ser realizado em uma audiência única tá? então essa expressão desse princípio consta expressamente no artigo 849 da CLT que trata do procedimento ordinário e no artigo 857 da CLT que fala sobre o procedimento sumaríssimo bom com isso nós temos aqui um princípio da proteção mas é da proteção processual quando a gente olha lá e muitos eu eu estudo bastante também pelo Paulo Vilhena o direito material ao trabalho e ele fala que a proteção é o princípio chave é o princípio mãe de todo direito do trabalho e que tudo se explica a partir disso aqui nós temos a proteção processual ou seja uma versão processual do princípio da proteção do direito do trabalho é ele é baseado em uma compensação de desigualdade que existe nesta relação laboral é na desigualdade jurídica que existe em outras palavras este princípio ele consiste na destinação ao trabalhador e à trabalhadora então reclamante da ação de meios processuais que o coloquem a coloquem em uma posição vou colocar aqui entre aspas privilégio isso para compensar né que a relação é desigual perante o empregador ou tomador de serviço na hora de produzir as provas e de alegar as suas razões na doutrina do maurischiave ele chama esse princípio da proteção processual de princípio do protecionismo e ele fala assim é princípio protecionismo temperado ao trabalhador e aí ele fala que pode sim no caso o ônus da prova ser mais rigoroso isso é o que ele conclui logicamente vem do processo de trabalho que o ônus da prova pode ser mais rigoroso para a empresa do que para o trabalhador mas que todas as faculdades obviamente processuais tem que estar ao alcance de ambos óbvio né porque também não pode macular o processo de trabalho sem discriminações mas essa produção de provas para o reclamante deve ser facilitada esse princípio ele é um instrumento normativo para outro princípio ser concretizado que é o da isonomia quando se pensa aqui em uma igualdade material não só formal a ideia de buscar a prova da parte que tem a maior capacidade de produzir e impor a cada uma das partes as consequências processuais que possam suportar tá este princípio está claramente determinado quando a gente olha para o artigo 844 da CLT porque percebo quando fala assim que o não comparecimento do reclamante a audiência importa o arquivamento da reclamação já o não comparecimento do reclamado importa revelia e confissão quanto a maneira de fato pode uma ação arquivada ser proposta novamente não pode se for do do trabalhador pode se for do trabalhador pode ou seja pois é agora arquivou arquivou qual a consequência que tem se não prescrito né vamos lembrar que nós temos ali a prescrição a prescrição trabalhista 5 5 anos mais 2 anos para o ingresso fim do contrato ingresso de novo se não tem coisa julgada né se não tem outras punições ok agora aqui no caso do outro do reclamado do empregador eu tenho aqui a pena de confissão quanto a matéria de fato tem olha só o impacto que isso tem na resolução da lide o impacto que tem para um e o impacto que tem para outro isso é norma processual isso é que é o processo essa é a proteção tá é é a proteção claríssima dentro do processo de trabalho é bom por que se pensou nisso por que será motivos interpretação interpretação aqui sociológica nessa norma tem alguns porquês o que se observou no fato no dia a dia da prática além de além de relação laboral ser desigual em partes desiguais é observa-se observou-se práticas do empregador do tomador de serviço de coação porque existem reclamações trabalhistas que são durante o contrato elas são mais raras claro né não são tão comuns mas existem reclamações ainda durante um contrato de trabalho e existe não só isso existe um empregador que conhece o outro empregador que conhece o outro empregador e que fala para o outro não te contratar nunca mais e a pessoa fica com medo então ela sente ela é vítima de coação e assim ela tem medo de não ter mais trabalho de perder aquele trabalho que tem tem medo de muitas coisas e aí ela falta na audiência olhando para isso olhando para a realidade para o que se acontecia foi também que foi pensada aqui nessa regra e são aplicadas penas diferentes então a quem falta nessas audiências seja você reclamante ou seja você reclamado o outro princípio tá e é um princípio aqui que é um princípio que eu vou fazer uma observação a doutrina fala que existe o princípio da realidade da busca da verdade real dentro do processo de trabalho que os juízes eles têm a liberdade de conduzir o processo para encontrar a verdadeira versão dos fatos do reclamante e da reclamada tá podendo determinar qualquer medida que ache necessário ali para se chegar no que é o princípio do direito material que é a primazia da realidade então que pode ser tomado qualquer diligência para necessário esclarecimento da causa isso está lá no 765 da CLT o princípio dessa busca pela verdade real então essa seria uma versão processual da primazia da realidade não posso deixar de fazer para vocês uma observação até se a professora Mariana Varejão estivesse aqui hoje ela tocaria nesse ponto com vocês e divergimos sobre isso porque eu acredito mesmo que se deva buscar este princípio da busca da verdade real do que se realmente acontece já a Mariana ela fala assim e ela é acompanhada também por parte da doutrina como eu sou pela doutrina majoritária ela é acompanhada pela doutrina mais recente que fala que não existe busca de verdade real o que existe é busca da verdade processual que não há como buscar uma verdade real que só há como ter a verdade dos altos e sobre isso até como conflitamos porque ela veja e aí para a gente perceber que as interpretações eu falei para você quando a gente interpreta algo uma norma um conceito temos vieses então de onde parto como docente e como da sociologia crítica ela parte da magistratura enquanto profissional atuando num processo e sugiro a vocês que façam essa pergunta para ela professora por que que você entende pela justiça pela busca da verdade processual que não existe verdade real porque ela me chama de Vivi a Vivi diz que a gente tem que buscar o que é mesmo porque se não é é injusto enfim fiz essa ressalva para vocês temos também o princípio da indisponibilidade no quais as partes especialmente a parte reclamante não pode renunciar de vantagens conferidas pela norma processual tá então assim vamos lá isso aqui significa que eu não posso fazer renúncias de normas processuais eu não posso eu convencionar estabelecer que vai ter outra regra na audiência por exemplo eu não posso convencionar o que eu acabei de dizer olha a pena para quem falta na audiência se é a reclamada é a pena de confissão dada a revelia não posso convencionar falar assim olha eu como reclamante não produz confissão porque você faltou não é uma norma processual ela é indisponível tá ou seja as normas processuais trabalhistas são de ordem pública elas não podem ser objeto de negociação entre as partes e isso é da própria gênese da justiça do trabalho que é proteger o hipo suficiente tá bom também temos o princípio da simplicidade que os fatos processuais trabalhistas em geral não dependem de uma forma específica isso está claríssimo lá no 899 da CLT que fala assim que os recursos são interprostos por simples petição essa simples petição traz a simplicidade tá então esses formalismos exacerbados que a gente vê lá no código de processo civil no processo civil não se impõe ao processo de trabalho aqui de muitas formas aceitas às vezes a gente passa por a gente passa por ver na mídia algumas situações quando eu leio isso é claro que não está dizendo isso aqui eu trabalhei também na área penal você vê eu tive muitos trabalhos né mas uma vez eu fazia esse atendimento da quarta vara criminal aqui e aí tinha óbvias corpus eu recebi um óbvias corpus que era parecia papel higiênico sabe e aí eu lembro que estava lá o defensor público assim vale vale de toda forma claro que isso é absolutamente exagerado tá mas nós temos ramos e dependendo da urgência do que está se tratando que as formalidades existem mais ou existem menos e a gente vai observar que isso está falando sobre as partes as desigualdades isso tem impacto aqui nos formalismos jurídicos temos a celeridade temos a celeridade é em outros ramos também tá mas a sua expressão evidente aqui da celeridade na no código de processo no código na CLT na área trabalhista aqui de processual está nos 765 e fala até que o juiz e os tribunais eles têm que ver lá pelo andamento rápido das causas por isso até aqui nós temos como inaplicável algumas regras de outros processos que atribuem prazos em dobro ali dos consórcios e por aí vai tá porque elas se tornam essas outras normas se tornam inaplicáveis até que a gente estava falando lá olha de lacuna de interpretação porque são incompatíveis com a celeridade processual trabalhista tá nós temos também aqui o princípio da conciliação que no processo do trabalho o princípio da conciliação ele se manifesta de forma absolutamente intensa tá é nós podemos verificar aqui em toda a CLT e tem uma parte específica que fala que as partes elas podem propor acordo a qualquer momento e o detalhe mesmo que já exista a sentença isso está lá no 764 no no terceiro parágrafo terceiro tem um tem um impulso oficial dos órgãos gestores da magistratura trabalhista inclusive pra isso vocês podem observar propagandas tem eslogans né conciliar é legal acho que vocês já ouviram isso é eu acabo tendo bastante contato com magistrados e magistradas da área trabalhista eu vejo eles publicando no instagram fiz tantas conciliações hoje o meu melhor amigo a minha melhor amiga é juiz do trabalho e o meu melhor amigo também é que é o Oscar hoje antes de começar a aula ele mandou uma mensagem pra mim que ele fala muito eu nunca conheci uma pessoa que falei tanto ele mandou uma mensagem que ele estava numa audiência com um sindicato e que fez uma conciliação de 40 minutos que o sindicato isso toda conciliação que ele faz ele conta além das outras coisas ou seja então este princípio da conciliação não só está na CLT mas este daqui gente é um princípio que às vezes existem princípios que não são impulsionados pelo estado que não são resguardados que não tem propaganda esse aqui esse aqui se busca tá esse se busca dentro da justiça do trabalho esse aqui é a gente vê bom e existe né até eles são instruídos que eles devem articular a atuação deles com a finalidade de proporcionar as partes a fazer aqui um um acordo justo só que vamos pensar que este princípio obviamente ele não é absoluto não pode ser absoluto ele é limitado porque como qualquer um existem questões de ética e existem questões de justiça esse princípio da conciliação ele não pode ser uma forma de legitimar acordos forçados com ações processuais de forma que façam que a parte firme aquele acordo tá este acordo também não pode ser forçado por alguém que adianta mérito da sua decisão com fins de coagir parte a fazer acordo porque essas pessoas ganham pontos ganham pontos faz acordo então temos todas essas questões aqui éticas no que tangem ao acordo segundo a CLT a gente pode observar tudo isso lá no 846 no 850 e no 831 tá que fala a aberta audiência propõe conciliação é a decisão depois de rejeitada será dada depois de rejeitada a conciliação e aí fala de novo olha terminou as razões finais renova a proposta de conciliação então a gente vê uma reiteração vá na conciliação busque a proposta de conciliação busque o acordo temos uma questão aqui que é o seguinte e aqui vou trazer um caso prático para vocês dito isso é obrigado a homologar acordo a essa obrigação de homologar um acordo vi e percebi que o acordo que existe problemas nesse acordo eu vou falar aqui nesses momentos finais eu tenho só mais três princípios bem rápidos para falar para vocês para a gente encerrar a aula de hoje eu vou dar um exemplo prático para vocês tá que acompanhei que acompanho eu estudo meu objeto de pesquisa é o trabalho plataformizado então acompanho essa questão de uberização do trabalho uma pesquisadora que é uma grande amiga minha observou e vem dos números do judiciário que a empresa Uber a pessoa entrou na primeira instância perdeu tá o reclamante perdeu o motorista perdeu e aí quando o processo subiu a a empresa propôs um acordo para esse reclamante e esse acordo era em valor maior do que a reclamação trabalhista porque que uma empresa propõe um acordo maior do que uma reclamação trabalhista e ela já tinha ganho aí na primeira instância por quê alguém imagina o porquê alguma ideia talvez porque a empresa já soubesse que ela ia perder na segunda a empresa fez predição a empresa fez predição essas empresas são grandes empresas elas fazem predição e elas já sabem as decisões de cada um de cada desembargador elas mapeiam o judiciário e aí ela já sabia que esse processo específico caiu na mão do Pepe do José Eduardo Chaves de Resende que é um desembargador que se manifesta publicamente então ele pesquisa tecnologia então já sabia que ele seria o relator e que isso seria revertido na segunda instância o que a empresa não queria que se formasse jurisprudência contrária porque não é interessante que não tivesse essas jurisprudências reproduzidas tá pra não se inverter que o voto vencido de hoje não fosse o voto vencedor de amanhã é este o perigo que um dia não se revertesse na história então é bom que acabasse aqui por isso pra ela não era nada pra ela muito melhor gastar um dinheirinho que é um troco pra ela propondo um acordo um pouco maior do que a reformação trabalhista do que uma jurisprudência desfavorável que tem um impacto muito maior tá e isso aconteceu por um tempo e ela fazendo essa pesquisa descobriu que isso estava acontecendo e aí ela publicou artigos científicos tudo e depois de um tempo os magistrados lendo os artigos científicos dela que inclusive é como a desembargadora da terceira região percebeu isso se chamou de jurisprudência de litigância manipulatória e assim sendo percebendo que isso estava acontecendo alguns magistrados e magistradas passaram a negar esse acordo essa proposta de acordo e não homologar quando tem o objetivo de inibir o curso natural do processo e de uma formação contrária de jurisprudência que isso seria manipular um judiciário que não é para ser manipulado então nós temos os limites aqui assim sendo esses acordos deixaram de ser homologados tá então isso é para trazer para vocês que conciliação ela tem limites para a gente passar aqui para o antepenúltimo e de forma muito breve nós temos o princípio da normatização coletiva é que a justiça do trabalho ela tem ali um certo uma certa competência para criar normas porque isso está uma expressão de princípio do 114 parágrafo 2 da Constituição Federal quando a gente está falando aqui de decídios coletivos de natureza econômica quando a justiça do trabalho ela decide esses conflitos respeitados lógico as disposições mínimas legais algo pode ser estabelecido ali porque nós temos as sentenças normativas aqui no processo do trabalho penúltimo o princípio da transcendência ou do prejuízo é que não tem nulidade dentro de um processo de trabalho se não tem manifesto prejuízo aos litigantes isto está no 794 da CLT para a gente passar para o princípio do just postulante e com esse encerramos que o just postulante tanto reclamante quanto o reclamado podem movimentar suas reclamações sem assistência do advogado pessoalmente então pode ajuizar de forma pessoal uma faculdade processual na parte do processo isso exatamente isso então não são obrigados a contratar um advogado claro que existem as exceções que nós sabemos também nós sabemos que na prática isso é raro de acontecer é raro que as partes que as partes usem dessa faculdade porque o advogado advogado acaba sendo essencial para que se garanta uma outra posição no processo para que se tenha uma competição no processo de alguém que saiba da parte jurídica e esse princípio está lá expresso no artigo 791 da CLT e nós pensamos aqui de uma forma sensível com as situações de hipossuficiência o trabalhador reclamante e os limites do justo postulante estão sumulados na súmula 425 porque o justo postulante é limitado às várias e os tribunais regionais então não pode quando subimos ao TST então não cabe em ação recisória não cabe em ação cautelar não cabe em mandato de segurança e nesses recursos de competência do TST tá bom? Bom é isso que nós temos no justo postulante portanto as partes do processo trabalhista elas precisam estar representadas em casos específicos recursos de revista embargos infringentes de divergência lá no TST recurso ordinário do TST ação recisória em qualquer tribunal e mandato de segurança em qualquer tribunal bom ação cautelar como é que fica? Existe? Pode? A ação cautelar no ordenamento jurídico foi extinta pelo novo CPC então a gente não fala mais sobre isso a última observação que tem aqui pra fazer pra vocês é sobre o HC que citei né? Porque existe HC dentro do processo de trabalho raro raríssimo mas existe só que HC é um remédio constitucional e seja a instância qual for é independente de advogado então isso quer dizer que olha só a exceção da exceção pode um HC lá no TST sem advogado porque remédio constitucional aqui essa exceção da exceção tá? Esse é o just postulante a última coisa sobre decisões é o mesmo princípio de sempre da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias só pra dizer que só cabe então recurso das decisões definitivas porque das interlocutórias não cabe como está previsto em 893 da nossa CLT com isso eu termino os princípios específicos do processo trabalhista e eu encerro com vocês essa parte introdutória do processo de trabalho que foi muita coisa e amanhã vai ser mais ainda porque eu vou de petição ao recurso passar por todo o processo com vocês menos audiência e menos sentença que será pormenorizado pela professora Mariana Varejão eu li o meu chat gente hoje estava com um problema eu vi que de repente aparecia um e aparecia outro tá? tem bastante coisa aqui alguém tem alguma questão? alguma ponderação? alguma dúvida? algum desabafo? alguma coisa a dizer? agora eu vou ler o chat todo o chat aqui que hoje travou normalmente trava normalmente hoje tinha bastante gente com a câmera é a primeira vez que eu te vejo Arthur de todos os cursos é a primeira vez que eu te vejo hoje a gente tinha hoje a gente tinha que meu chat ainda tá travado o que que eu vou eu vou ver gente é eu não tô conseguindo ler tá? eu só tenho aberto aqui pra mim a a Cristiane agradecendo eu que te agradeço Cristiane obrigada pela pela atenção e eu só tenho aberto aqui pra mim a última questão da Lilian falando se eu posso enviar a relação dos princípios posso posso sim eu vou sistematizar e eu envio pra vocês o que que eu vou fazer esse chat esse chat fica gravado e assim que termina a gravação as perguntas elas vêm pra mim tá? então eu vou pegar essa gravação e tudo que ficou de hoje eu respondo no final da aula de amanhã porque tá não está funcionando se alguém tiver alguma ponderação algum questionamento alguma dúvida algum pedido algo que deveria ter sido hoje que eu não tratei por favor me indiquem peçam e eu retomo tá? ou se algo também não ficou claro aí a gente esclarece até o final do curso tá bom? bom amanhã então a gente tem um programa pesado com muita coisa vou falar que o dia mais leve vai ser o da Mari é um tanto quanto injusto também com ela mas o dia que a programação está mais um chute é o dela pra ela poder aproveitar a presença dela aqui eu também estarei com vocês como aluna pra assistir e que eu também tenho algumas dúvidas algumas questões pra fazer pra fazer pra elas estarei acompanhando vocês aqui do lado de cá ouvindo tá? eu acho então que a gente não tem mais questionamentos nenhum desabafo também de ninguém bom qualquer coisa vocês me encontram se eu não conseguir eu vou conseguir ler o chat e eu vou trazer pra vocês fiquem tranquilos tá? mas se não funcionar eu sigo disponível nesses outros canais de comunicação que nós temos eu passei pra vocês aqui o meu whatsapp vocês podem me chamar pra passar material e podem me chamar também pelo instagram quem tiver que eu indiquei pra vocês que é onde eu acabo respondendo de forma mais rápida tá? e qualquer pedido também qualquer coisa que vocês queiram que eu trate em aula que vocês viram que é um ritmo um tanto quanto acelerado mas se percebam que tem alguma questão processual do trabalho contemporânea e que exige que a gente trabalhe vocês podem passar pra mim olha eu queria que você abordasse isso a gente dá um jeito e coloca dentro do programa que ainda temos algumas aulas por aí eu vou tentar tratar sobre essas questões contemporâneas além de provas digitais e das questões das audiências desse debate que está tendo agora que Mariana vai trazer pra vocês Oi Arthur Bom dia professora eu enviei o link do curso do whatsapp pros novos membros é enviando o chat é não vi porque hoje eu não sei o que aconteceu Obrigada viu Arthur Bom o Arthur enviou pra vocês então ele disse que ele encaminhou você encaminhou do curso o geral do curso meu o curso Viviane isso então tá bom se vocês quiserem ingressar eu costumo fazer dois grupos de whatsapp já tem um grupo de whatsapp prévio que é um grupo que chama curso Viviane que eu acabo circulando por lá os cursos que vou fazer então eu acabo divulgando brevemente agora dia 30 de maio a gente começa outro direito antiscriminatório do trabalho que vai ser bem diferente desse com a Fabiane Albuquerque que ela é vai falar pra gente diretamente da França ela é colunista do Geledese ela é romancista então ela vai trazer as questões do debate racial tá e eu acabo e eu acabo circulando os cursos dentro desse grupo maior e faço um outro whatsapp para o curso específico pra circular só o material do curso mas eu vou acabar circulando os materiais de processo de trabalho dentro desse curso Viviane então quem quiser ingressar o Arthur gentilmente colocou pra gente e eu circulo por lá mas se não tá que nem a Lilian me pediu o material eu passo pessoalmente podem me adicionar no whatsapp assim que eu tiver um tempo eu consigo circular esse material pra vocês até as indicações que às vezes vou fazendo eu tenho alguns livros em pdf alguns materiais alguns cursos de alguns doutrinadores em pdf que eu posso circular pra vocês também só que são partes partes do Mauro Schiave partes do do Bernardes e assim vai tá bom? Bom gente então eu agradeço a atenção de todas e todos os presentes de forma assim aqui comigo nessa manhã que foi quase todo mundo dado essa mudança esse é meu primeiro curso que não foi um curso gratuito a gente até nem sabia se ia acontecer se não ia acontecer com essa mudança então eu agradeço a que vocês que estiveram nessa manhã presente comigo até agora desejo a todas e todos um bom almoço uma boa tarde e até amanhã aqui às nove horas e amanhã terá muito mais coisa do que hoje mas conseguiremos então boa tarde gente qualquer dúvida eu sigo disponível aqui obrigada viu tchau